Eu faleci, a Madonna não parava nunca aqui Não resisti, eu não sei o que ela achava aqui Que eu não sei falar em Deus Ela não entende, uma palavra encontro de Deus Ela só me fez, me fez, me fez, me fez, me fez, me fez Eu não sei falar em Deus, eu não sei o que ela achava aqui A minha vida não é que eu não sei Eu não sei o que ela achava aqui Eu não sei o que ela achava aqui O que ela me disse? O que ela me disse? Ela sempre me deu a paz Acarecei, eu te sei, eu te só Acarecei, eu te sei, eu te só Ai, eu te dou E perdido, eu te dou a nossa vida E perdido, eu te dou a nossa vida E eu te dou a nossa vida Eu te dou a nossa vida Vou, vou, vou Muito obrigado, Goiânia. Muito obrigado, Goiânia.